Mas, também eu posso crer que existe um salveio que se pode dizer que estão mais alegres que os outros. Isso porque estão nesta festa maravilhosa, quando estamos neste culto de ação de graça, quando se fala que ação de graça, é agradecendo a Deus por algo que recebeu, algo que batalhou, algo que desejava. E é o que estes falando, neste dia, nesta noite, eu posso dizer que se encontram alegres, felizes, e por isso, nós também estamos aqui compartilhando com eles, compartilhando desta alegria, deste gozo, desta felicidade, que, na verdade, eles se encontram nesta noite. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso culto, quando vamos ouvir, então, a irmã Deucimar cantando para Jesus. Com uma flor a desabrochar, em meio ao jardim, vivo e múltiplo, me sinto feliz por estar aqui, e eu te agradeço, ó Pai, Pelos estudos que completei, pelos teus pais que me amam, eu sei, Pelos teus mestres que estão aqui, e com o seu imenso amor, Eu te agradeço, ó Pai, te dou com o meu coração, Hoje eu quero te bem dizer, como eu vim ver, 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 como uma flor a desabrochar, Em meio ao jardim, vivo e múltiplo, me sinto feliz por estar aqui, e eu te agradeço, ó Pai, Pelos estudos que completei, pelos meus pais que me amam, eu sei, Pelos meus testes que estão aqui, e com o seu imenso amor, Eu te agradeço, ó Pai, eu te agradeço, ó Pai, te dou com o seu imenso amor, Quando eu me perdi, eu te agradeço a palavra, que te mando meu coração, que ao Senhor quero te ver e dizer, quando eu me perdi, eu te agradeço a palavra, que te mand我也 te agradeço a palavra, que te mando meu coração, que te mando nossa mãe.